E aí Companheiros e companheiras, catadores e catadoras do mundo, na América Latina, Companheiros e companheiras, eu vim aqui hoje, eu, Roberto Borges, catador de material desculado da Coordenação Nacional do Movimento Nacional dos Catadores, presidente da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores, vim dar as boas-vindas a todos os catadores e catadoras que estão hoje, mais uma vez, celebrando essa dádiva, que é esse momento nosso de celebração do Natal dos Catadores e Catadoras. Esse ano nós não vamos estar presencial, mas com certeza a energia que vai ter cada um de nós, nesse momento tão importante para a nossa categoria, vai nos trazer novamente várias lembranças aí de vários tempos, de grandes tempos e de tempos que nós vamos ter futuramente, né? Então eu queria muito aqui desejar a todos e a todas uma ótima festa do Natal e que os catadores e catadoras de todo esse país, a essencialidade desse país, os prestadores de serviço desse país, estejam um bom, estejam um bom Natal e boas festas. Um forte abraço a todos e todas. Caderno, caderno, caderno. Caderno, 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 caderno. E desde agora, gente, eu já quero agradecer todo mundo que está nos acompanhando, está comemorando esse Natal dos Catadores junto com a gente. Devido à pandemia, a gente está comemorando de uma forma diferente. Todo final de ano a gente se encontra Para celebrar as conquistas Dividir os desafios E caminhar junto E devido a esse novo cenário Que nós estamos vivendo A gente teve que se adaptar Então que vocês fiquem com a gente Até o final A gente também está se adaptando Está tendo algumas interferências Porque ninguém estava acostumado Principalmente nós catadores A trabalhar dessa forma Nós estamos nos adaptando Então a gente pede a compreensão De todos vocês que estão acompanhando E continue aí Que outras lideranças do movimento Nacional de catadores Vão deixar um depoimento para a gente Siga o Flamengo na Lula e junte conosco O nome dela é Jennifer Ele falou Nosso último encontro aconteceu Na Expo Catadores de Brasília Que saudade daquele encontro E daquele lugar Que falta nos faz um abraço E o calor da companheirada Que saudade bate no nosso coração Nos momentos que estávamos juntos E que estamos juntos E que ficaremos juntos Mas não estamos de braços Estudados Estamos sempre nas trincheiras da luta E neste momento O nosso coração Reverencia nossos companheiros E nossas companheiras Que já não estão mais aqui entre nós E dá-me de forma Mas junto de Deus Continua nos inspirando Nos dando força e coragem E junto a ele Passamos Agora vai Vem então Na memória E no coração Cada um Que deixou Sua vida Suas lutas Não serão esquecidas Sem beijo O que é isso? 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 divino sobre nós, o poder de Deus, de Jesus Cristo sobre nós, que venha garantir, que venha nos abençoar com a mão do Senhor Jesus Cristo e com nossas lutas, porque somos guerreiros e guerreiras, estamos a enfrentar toda essa pandemia, essa pandemia social, mas que acreditamos que ao enfrentamento nós realmente consigamos êxito, consigamos chegar aos nossos propósitos de uma forma legal, de uma forma que seja benigna para a nossa própria sociedade. Companheiros, foi realmente um ano muito difícil. Desde 2016 para cá, nós viemos sofrendo diversos ataques contra não só a nossa categoria de catadores e catadoras, mas contra todas as questões ambientais. Ano de 2019 chega a pandemia, onde a qual muitos de nós, parentes, foram, lamentamos muito a perda de nossos amigos, companheiros, mas fica aí para além de 2021, uma perspectiva de inovação, de recomeço, de uma nova construção, não só política, mas de coletividade. Fica aí o nosso agradecimento a todos e a todas, companheirada, estivemos juntos nessa trajetória, se alegramos, choramos juntos e vamos surgir juntos novamente um novo sonho, de uma nova perspectiva, de um ano novo. Então, companheiros e companheiras, fica aí a nossa força, a nossa garra, a nossa luta, a nossa lança e ninguém vai nos segurar. Força na luta, companheiros, venceremos. Estou passando para desejar a todos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. Apesar das lutas, das dificuldades, das perdas que tivemos esse ano, serviu para nos unir muito mais e nos mostrar que somos mais fortes do que aquilo que a gente poderia imaginar um dia. A nossa união é que faz a força, a diferença e nos dá resistência para continuar a luta, o bom combate e conquistar os nossos espaços. 2020 foi um ano de muitas perdas, tristezas e dor, mas eu creio e profetizo no nome de Jesus que 2021 a gente vai ter essa vacina para nos proteger, para nos colocar imune para a glória de Deus, porque quem nos guarda é o Senhor, mas abaixo dele ele permite a medicina. Então, que vai ser um ano de muitas conquistas, vitórias e realizações. É o que eu desejo para mim e para todos vocês em 2021. MNCR sempre presente, unidos e junto. As companheiras e companheiros, catadores aí de rua, de lixão e também das cooperativas, além dos catadores em processo de organização também, né? Que estão todos na luta aí. Esse momento para nós foi muito pior do que o ano passado, né? Por mais que a gente não esperava de ter condições de ser pior, ainda foi pior ainda do que o ano passado, muito mais, né? A pandemia contribuiu muito, mas nós já estávamos vivendo um estado de calamidade muito grande na atuação da nossa categoria e aí a pandemia veio para nos fazer sofrer um pouco mais, né? Mas como diz aquela música, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E nós estamos fazendo isso, sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo e dessa vez vamos fazer novamente. Fico aqui me perguntando e também tenho ouvido a pergunta de outros companheiros, que motivo a gente tem para celebrar esse final de ano, esse Natal, né? né? Aí eu comecei a olhar para o lado, né? E para o lado, para o lado, para trás, para frente e comecei a enxergar, né? As pessoas, né? As pessoas, os parentes, os amigos, os filhos, né? As esposas, os esposos e aí eu acho que todos nós também temos um motivo para celebrar muito, não tem motivo melhor para celebrar do que celebrar a vida, né? Então nós temos muito que celebrar nesse Natal, né? E pedir força a Deus que nos fortaleça nessa caminhada para que o ano que vem a gente possa, de fato, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Desejo aqui um Feliz Natal a todos e um excelente, maravilhoso 2021. Estendo aqui meus votos a todos os parceiros, né? Das entidades parceiras, do poder público, né? Da iniciativa privada, enfim, todos aqueles que, de certa forma, esteve com nós emanado nessa causa, né? Fazendo essa luta, né? Para prevalecer um direito que é de nós, catadores. Que é negado o tempo todo, mas estamos na batalha e temos avançado bastante, né? E esse ano, então, vamos celebrar a vida, celebrar a oportunidade que Deus está nos dando para a gente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Um Feliz Natal a todos! O que a gente está vivendo no país com a reforma política do país, reformado de direitos, tudo isso, mas nós estamos, é o nosso lema, resistindo e resistindo e resistindo. Então, eu venho aqui agradecer a todos e a todas, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que o ano de 2021 renasça com mais esperança. Para 2022, a gente ver a situação de que nós precisamos ter o poder dos nossos direitos. Muito obrigado a todos e a todas e Feliz Ano Novo. MNCR, presente, presente, sempre, sempre. Quem sabe andar nessa rua vai em frente, pois atrás é que vem gente de judito popular E quem caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança, trança na dança de se chegar Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte é sul e de acolá Nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e se unir é reciclar Companheiros e companheiras, é dessa forma que devemos permanecer Caminhar é resistir e se unir é reciclar Que o ano de 2021 a gente possa obter mais conquistas e vitórias Que esses novos prefeitos que assumiram secretários, eles possam entender que fazemos sim um serviço essencial e que precisamos ser contratados para prestação de serviço. Eu desejo a todos vocês, companheiros do Brasil e do mundo um feliz natal e um próspero ano novo repleto de realizações E esse é o Natal das catadoras e catadores do Brasil Com a estrela de Belém e a bandeira do MNCR, marchamos na luta por direito e com solidariedade Neste ano, vivemos um tempo fora do normal As cooperativas fecharam, o material parou de chegar A ameaça do coronavírus nos prendeu em casa A incerteza tomou lugar A dor e a desesperança botou em casa Brotou em solidariedade a campanha nacional dos catadores no Brasil Que contou com o apoio de artistas, formadores de opinião, apoiadores da coleta seletiva Parceiros de caminhada, empresas e milhares de voluntários Durante nove meses, conseguimos atingir exatas 9.329 famílias De catadores e catadoras de norte a sul do Brasil Junto com essa campanha, centenas de outras ações de amparo foram também realizadas em todos os estados Levando um pouco mais de dignidade, segurança alimentar Chegando em boa hora, os nossos agradecimentos a todos que ajudaram o MNCR Nessa tarefa difícil Obrigada a toda a equipe da ANCAT Pela dedicação em coordenar as atividades Cuidar das formações Prestar contas Trazer vidas Porque foi um momento muito difícil Se não fosse o apoio de cada um e de cada uma Hoje a gente não estava aqui para poder celebrar o Natal das catadoras e dos catadores de todo o Brasil Temos uma sugestão de um vídeo Eu quero olhar com o Davi se vai passar esse vídeo Tem o link aí Porque se não for, a gente vai dar continuidade Então vamos dar continuidade então É isso aí Jennifer Obrigado Você que lindamente está representando as catadoras desse país Com esse sorriso, com essa garra Eu fico lembrando Tive presente em alguns dos encontros nacionais Quantas cidades Quantas alegrias Essa época do final do ano Era um momento de confraternizar Com essa grande família dos catadores e catadoras O ano é diferente Mas a força, o trabalho A garra e a fé não mudou em nada Pelo contrário O ano de 2020 fortalece a classe e a categoria E os catadores e catadoras saem mais fortes Mais corajosos E com mais garra para lutar Eu acredito, valorizo e aplaudo cada catador desse país E agora a gente tem um convidado muito especial Aquele que criou o primeiro Natal das catadoras e dos catadores do Brasil Como presidente da república Que todos os anos faz questão de abraçar todos do movimento Quem será essa pessoa, hein? Mandou uma carta para todos vocês Alex, Rio Grande do Sul Alô, alô, Alex, tudo bem? Saudade, companheiro Conta para a gente quem é esse convidado especial Boa tarde, Alex Boa tarde, boa tarde, Márcio Que saudade de ver o coletivo Mundicá E ver todo mundo Estou aqui me sentindo muito feliz em estar revendo E compartilhando tela Vendo aí a alegria E o colorido da luta e da batalha Do nosso povo artista Que torna nossos dias e as nossas vidas mais felizes Obrigado por estar junto com a gente Mais uma vez Eu que agradeço Em nome do coletivo Mundicá Tudo pensado com muito carinho Quero até aproveitar para apresentar nossos músicos Nossa ponta, Max Rebert Aê, aplauso! Aê! Nossa bomba Aê! 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 É o Quintão Dona Recicla Aê! Aê! É o cara de pau Dona Catatuto Aê! 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 Do ex-presidente Lula Para o Natal Aê! 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 O coronavírus Aê! Aê! Solidariedade reagiu a ele foi diferente Aê! Aê! O auxílio financeiro nessa crise tão profunda Após muita pressão Um auxílio temporário Que infelizmente está acabando Deixando o povo abandonado Muito antes do fim da pandemia Da chegada e da chegada da vacina no Brasil Eu sei da dificuldade de vocês Tiveram acesso Tiveram esse ano Com a paralisação da reciclagem Amigos e parentes ficando doente Tendo que lidar com máscara jogada no lixo De forma incorreta E muito cuidado para não pegar Essa terrível doença Nem todos podem ficar em casa Porque tem que sair na rua Para buscar seu sustento Para ter o que comer O porquê no Brasil E porquê no Brasil Ainda hoje Infelizmente Nem todos têm casa Vocês sabem Melhor do que ninguém Como está aumentando As populações e famílias Morando nas ruas Vítimas do desemprego Das drogas Da ganância Dos que querem cortar direitos Dos trabalhadores E concentrar renda Na mão de poucos Infelizmente Ainda teremos Dias muito duros pela frente Neste Natal da reflexão e fé Mas vocês São guerreiros Que cuidam e salvam vidas Que contribuem com o meio ambiente Com a cidade E não podem esquecer disso E não podem esquecer Que temos uns aos outros E que dias melhores Virão para nós E o nosso Brasil Natal do ano que vem Se Deus quiser Já teremos superado Esse vírus O outro vírus O da estupidez Que governa o nosso país Talvez ainda teremos Que aguentar Por mais um Natal Mas tenho certeza Que esse mal Também não irá passar E voltaremos A ter solidariedade Não ao egoísmo Mas à felicidade Não à tristeza Mas à inteligência Não à grosseria Mas à esperança Não ao medo Nos guiando O nosso destino No nosso país Muita força E muito carinho Para todos Com muita saudade De dar um abraço Em vocês O Feliz Natal Luiz Inácio Lula da Silva O presidente Mandou essa mensagem Para todas as companheiras Companheiros Vamos esperar Que no próximo Natal A gente possa estar junto Ao vivo Feliz E nos abraçando Devolvo aí Para a Copersoli Saudade de você Alex Que bom te ver Nem que seja virtual Que a gente tem Que se adaptar agora Dona Recicla Muito obrigada E bom te ver A gente não consegue Se ver tanto Vai um abraço Assim de longe E agora Nesse momento A gente vai receber Também Outros companheiros Outras mensagens E aí eu queria ver Esse companheiro Davi Em São Paulo Está tudo ok Ele estava com um problema Resolveu? Sim ou não? Davi? Acho que não, né? Está? Davi, querido Boa tarde Meu nome é José Sou Rafael Maria Vitória Giovana Santa Silva Giovana Luiz Meu nome é Rosilane Maria Ferreira Eu estou aqui hoje Para agradecer A Companhia Nacional De Solidariedade Aos Cartadores Esse cartão vai ser bem-vindo Nessa pandemia Que a gente está vivendo Chegou no momento certo Que nós estamos Com o nosso serviço parado Que nesse momento De pandemia Não podemos trabalhar Não podemos sair De nossas casas E por isso Através dessas situações É que nós estamos Sobrevivendo Quer dizer que cada ajuda É bem-vinda nesse momento E obrigado A todos vocês Que estão nos ajudando Muito obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado E a nossa luta continua A nossa luta é pela reciclagem É pela coleta seletiva solidária É por um Brasil melhor Precisamos cuidar do planeta O planeta nos deu um recado Acredito que a coleta seletiva É a solução Para que possamos estar juntos E nos abraçando novamente O nosso Natal tem presente? Tem sim senhor Neste momento As associações e cooperativas Vão realizar o seu amigo oculto É isso mesmo E assim Cada um receberá uma mensagem Do seu amigo secreto Ai que coisa linda gente Olha virtual Ai que delícia E que chegará de surpresa Para cada um poder Completar a nossa festa de Natal Conto com você Davi É isso aí companheiro É isso aí companheiro Bom dia Eu sou Sueli Ramos Representante da Associação de Catadores Nova Recicla Aqui de Manaus Amazonas Hoje nós temos 35 catadores associados E venho falar aqui um pouco Da situação que vivemos em 2020 Essa questão da pandemia A questão da pandemia afetou a todos os nossos catadores Não foi fácil Mas graças a Deus superamos E agora na época de Natal A gente teve que fazer O nosso amigo oculto online E eu quero parabenizar e desejar um feliz Natal Um feliz ano novo Para os catadores da Copa e Marca De Campo Alegre Que foi a nossa contemplada Aqui no amigo oculto A gente deseja tudo de bom Nesse 2021 que vem Que todos os sonhos Os projetos E os planos De toda a cooperativa Possa se realizar Obrigada Linda a mensagem que chegou presente Aos catadores da cooperativa Feliz ano novo Feliz Natal Oi, bom dia Nós somos da Ciclo de Itabirinto Estamos aqui para desejar um feliz Natal E um próximo ano novo A todos os companheiros aí das CAC Que Deus abençoe todos vocês E aproveitando também Um feliz Natal para todos os catadores Para todos os nossos apoiadores Que esse ano que vem e agora Seja um ano de mais vitórias para a gente E nós vamos passar dessa pandemia Os companheiros tudo saudável E correndo atrás do nosso objetivo MNCR Presente, presente, presente Sempre, sempre, sempre E que lindo, olha só Fazer esse amigo oculto Olha só que lindo fazer esse amigo oculto virtual Gente, quem diria que a gente estaria assim Olha, chique demais Fazendo amigo oculto virtual Coisa linda, né? E juntos aos nossos presentes Nós queremos celebrar a esperança E as nossas conquistas Juntamos nossas vozes E nossos pensamentos Para que o novo ano Estejamos livres dessa pandemia Que possamos ter mais conquistas Alex, quais foram essas conquistas E que sonhos e desafios Nós teremos para 2021? Alex? Primeiro, Dona Recicla O melhor sonho que a gente torna realidade E luta por ele todos os dias Que é da gente seguir vivo E seguir lutando pela vida Pela construção E pela defesa da nossa natureza Do nosso planeta Neste sonho nós não abrimos mão E todos os dias a gente luta Por essa conquista Então a primeira conquista É essa conquista divina Do dom da vida Da alegria De poder viver Seguimos também Nessa luta pela construção E pelo fortalecimento da solidariedade Entre as catadoras E os catadores de norte a sul De leste a oeste Não só do Brasil Mas do mundo As catadoras e os catadores Unindo Numa única bandeira Na bandeira da reciclagem popular Inclusiva e solidária Seguimos também lutando E conquistando O direito De poder estar De poder ser visível De poder ser importante De ser o principal ator E diante da pandemia Nós realizamos a campanha Nacional de solidariedade Conseguindo estender a mão E apoiar mais Quase 10 mil catadoras E catadores No nosso Brasil Conseguimos também Avançar nos projetos De logística reversa Que mesmo Com vários Com vários problemas E processos Diferenciados Por causa da pandemia O nosso trabalho Continuou E mais do que isso Se tornou Essencial A reciclagem E o trabalho Das catadoras E catadores É essencial E claro Temos os desafios E os desafios Para o próximo ano São muitos Vencer e derrotar De vez O dragão Fumejante Da incineração Acabar de vez Com a exclusão Social Terminar Com os processos Que tem De desvalorização Do trabalho Da nossa categoria Fazer avançar A reciclagem De norte a sul Do Brasil Fortalecer O nosso movimento E as nossas instituições A Unicatadores A Ancat E as nossas Instituições parceiras O ICÉ Em Minas Gerais A Pragma Em Brasília E tantas outras Instituições Que são parceiras Co-irmãs Das catador Dos catadores Porque vêm Vêm junto Com as nossas mãos Com a ideia Fazendo a reciclagem De norte a sul Acontecer É com você Dona Recicla Gratidão Alex Ai que lindo Ver esses depoimentos Essas perspectivas A gente precisa Cuidar do planeta E pra mim A solução É a reciclagem A coleta seletiva É a gente devolver Pro planeta Tudo que a gente Retira de uma forma Linda Fico muito grata Com o trabalho De vocês E vamos continuar Que nós temos Mais uma surpresa Linda Pra vocês É isso aí Dona Recicla É isso aí Bacana É 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 E canta o amor do dia a dia, dessas marias, várias marias, nas ruas do todo o Brasil, se reivindicando a trupeza da espada, a doceidade, a cauda mulher, trabalhadora, representadas nessas mulheres, a queima como a espada, e barreiras até o horizonte, assim, os três reis barcos, presidiado pelo Jesus, as mulheres catadoras, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a liberação, o desejo de dias melhores. Venham, marias, marias, marias. Representando os três reis barcos, essas três rainhas mágicas, com a força da reciclagem, o desejo de devolver para o planeta aquilo que é de grande zero. A reciclagem é a obrigação de cada celular, a gente precisa ser responsável, o material que a gente pode fazer, que ela já está no mapa. Vamos lá, como é que é? Mostra pra gente, a força reciclável. Um salto de palmas, a reciclagem! Uhul! Valéia! Valéia! E a força da reciclagem! Um salto de palmas, os brasileiros, os brasileiros, que estão no dia e noite, para garantir o sustento, o que é de pirana! Tirana! Salve, Inês, Adriana, da orelha, e a sua composição! E a força, os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, o que é de pirana! 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 Aéi! Aéi! Aéia! 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Aje, 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 a Que lindo, né, gente? Não podemos ter ex-procatadores, mas olha que Natal lindo que está acontecendo aqui, não tem coisa maravilhosa, a gente não pode se abraçar, não pode se beijar, mas estamos aqui comemorando, cumprindo todas as medidas de segurança, cuidando uns dos outros, para que no ano que vem podemos estar todos juntos, felizes com suas famílias, com seus trabalhos e fazendo o que a gente gosta, que é se abraçando, se beijando e se cuidando. Muita coisa boa aconteceu, tivemos aí a carta do eterno presidente Lula, o primeiro presidente, arrisco a dizer com toda certeza, que sentou com todos os catadores para conversar, que nos recebeu, e que sempre passou o Natal junto dos catadores, e hoje não pode estar aqui com a gente, mas já mandou esse recado, que continua firme, junto com nós, catadores, assim como nós temos grande respeito por ele, ele também tem por nós, tivemos aí uma representação de todas as Marias, né, representando as mulheres catadoras de todo o Brasil, tivemos vídeos do amigo secreto, que fizemos de forma virtual, atual, mas para não deixar de estar mandando o nosso carinho, nosso cuidado com as outras cooperativas e associações, mas não para por aí não, agora a gente também vai ter alguns vídeos de apoiadores também na nossa casa, porque temos apoiadores também, e convidamos você que está assistindo também para ser nossos apoiadores a partir de agora, para você que ainda não é. Davi, você aí em São Paulo, roda para a gente aí um pouquinho o vídeo de alguns apoiadores, por favor? Olá, companheiras e companheiros de todo o Brasil, é um prazer gravar esse vídeo para desejar a vocês, em primeiro lugar, um 2021 livre do coronavírus, e que o ano novo seja muito abençoado, com mais justiça social e solidariedade, que muitas associações e cooperativas em 2021 consigam estabelecer contrato com os municípios. Também desejo muita união entre todos os catadores do Brasil, porque só assim o movimento nacional irá realizar as conquistas necessárias para o avanço na cadeia produtiva da reciclagem popular. Desejo para vocês um Natal muito abençoado, com muito amor e com muita paz. Grande beijo! Companheiros, companheiras, catadores e catadoras de todo o Brasil, é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando mais esse Natal do Catador, num ano que foi um ano muito difícil para todos nós, foi um ano desafiador, um ano onde a gente teve que se reinventar, onde a gente teve que aprender, mas principalmente um ano em que a gente conseguiu superar, dando as mãos, caminhando junto e trabalhando aquilo que a gente mais sabe nessa vida, que é construir e fazer as coisas coletivamente. Bom final de ano, um bom Natal para todos e que 2021 seja um ano de sucesso, realizações e de superação para todos nós. Um forte abraço! Olá, catadores e catadoras do Brasil, aqui é a Jaqueline Rutkowski, eu sou pesquisadora do Instituto Distantartes, Estudo de Pesquisa em Sustentabilidade, uma ONG ambientalista aqui de Minas Gerais, que é uma das criadoras e fundadoras do ORIES, do Observatório da Recipagem Inclusive Solidária, que por sua vez é uma rede de acadêmicos, de pesquisadores, de técnicos que se juntaram para tentar buscar as soluções técnicas que os catadores e catadoras demandam no seu dia a dia, para melhorar as suas condições de trabalho e, sobretudo, para garantir que eles possam, que esses catadores e catadoras possam ser contratados, tratados, considerados, reconhecidos com os prestadores de serviços que são, tanto para a coleta seletiva municipal, quanto na logística reversa de diversos resíduos que são gerados aí nesse nosso Brasil. Bem, eu estou aqui para desejar a vocês um Natal maravilhoso, nós tivemos um ano muito difícil para todo mundo, mas eu queria deixar para vocês uma mensagem aí de paz, de esperança, que dias melhores virão, que 2021 possa trazer para todos vocês e para todos nós um pouquinho mais de alento e de esperança de que nós vamos continuar fazendo, contribuindo com aquilo que nós acreditamos, que é a reciclagem nesse país. Um grande abraço a todos, um Natal de paz para todos vocês e suas famílias. Bom dia a todos, catadores e catadoras do Brasil, do Movimento, aqui a Lucia, do Uruguai. Eu queria saludar vocês neste Natal, um Natal bem difícil, mas também bem importante, para nos lembrar que, além das fronteiras, além das distâncias que a gente teve este ano tão particular, a importância que todos vocês têm me ensinado ao longo da minha vida, junto a vocês, os catadores, da luta, da luta conjunta, por um mundo mais solidário, por um mundo mais justo, onde tenha menos lixo e mais materiais recicláveis nas mãos de vocês. Então, parabéns, muitas felicidades neste Natal, com a família, com os amigos, com o Movimento. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Cláudio Luiz dos Santos, eu sou defensor público federal e coordenador nacional do grupo de trabalho Catadoras e Catadores da Defensoria Pública da União. Estou aqui a convite do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que muito me honra, para uma saudação para as catadoras e catadores deste nosso país. Em razão desse momento festivo que se aproxima, final do ano, Natal, Ano Novo, né? Enfim, a gente queria estar comemorando muito, né? Mas a pandemia levou muita gente querida, muitas companheiras, muitos companheiros se foram. E essa pandemia, como a gente sabe, atingiu muito mais fortemente aqueles já vulnerabilizados, né? Por essa desigualdade social, que é uma vergonha para esse nosso país. E a gente queria também estar aqui comemorando um cumprimento efetivo da Política Nacional dos Resíduos Sódios, sobretudo, nessa obrigação, é uma obrigação porque é um direito da categoria, né? Que é a inclusão social e econômica dos catadores. Os catadores que, anos e anos, sempre executaram esse serviço essencial de natureza pública, né? De coleta seletiva, e sem receber do poder público ou do setor empresarial por esses serviços prestados. A gente tem alguns avanços, com certeza, mas eu acho que o momento é para estarmos alertas e vocês aí permanecerem vigilantes na luta, porque é a partir dessa vigilância e da organização de vocês que avançaremos nessa política pública inclusiva. Contem com a Defensoria Pública da União, contem com o nosso grupo de trabalho. Na medida do possível, das nossas limitações, estamos sempre ao lado da categoria. Enfim, um excelente final de ano, mas também na medida do possível. Feliz Natal e que a gente encontre em 2021. Um ano melhor, um ano que a gente possa saudar aí a vida e o efetivo cumprimento dessa política pública tão cara para o nosso país. Então, fiquem com Deus e um 2021. Muito feliz e com muita saúde para todos. Amém aí e sigamos. Olá, catadores e catadoras de todo o Brasil. É com muita alegria que recebi o convite do Movimento Nacional para enviar a vocês uma mensagem de final de ano. 2020 foi um ano muito, muito difícil, principalmente para as catadoras e catadoras de materiais recicláveis, uma categoria historicamente sacrificada e que não foi diferente com a pandemia. Então, neste sentido, quero parabenizar o Movimento Nacional que conquistou o reconhecimento de que a atividade que vocês realizam é uma atividade essencial. E como atividade essencial, não pode parar. E se parar, vocês não podem parar de receber, porque precisam, obviamente, sobreviver e em algum momento a coleta seletiva vai ter que ter continuidade. Quero dizer também que o fim do ano, ele é um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida, sobre as nossas dificuldades, sobre os desafios que foram superados, mas também lembrar das pequenas alegrias, agradecer pelo fato de que continuamos saudáveis, que estamos todos vivos e com coragem para seguir adiante. Então, vamos todos nos cercar de pensamentos positivos e que este ano novo chegue, primeiramente com muita saúde e também com muita coragem. Pois assim, já temos o suficiente para conquistarmos todo o resto. E, principalmente, que não nos falte o trabalho. Feliz ano novo. Beijo. Boa tarde, gente. Passamos um ano difícil perante essa pandemia, mas passando para desejar um feliz Natal, um feliz ano novo para todo mundo. Que, apesar de todas as dificuldades, superamos, conseguimos vencer alguns obstáculos, se adequarem em frente a essa crise, a essa pandemia, né? E que o próximo ano seja muito melhor para todos nós, para as nossas cooperativas, nossos familiares. E que a gente não desista de lutar, porque a cada dia está ficando ainda mais presente, que temos que lutar, temos que nos unir. Então, esse é um voto meu para que o próximo ano, mesmo que as dificuldades surjam, nós iremos vencer com muita força, muita garra, muita luta. MNCR, presente, presente, presente. Olá, companheiros e companheiras. Me chamo Vânia, sou catadora de matérias e cicláveis. Faço parte da Copa e Vila, cooperativa dos catadores do Abril e Maté. Estou representante do Movimento Nacional dos Catadores. E sou de Maceió, Estado de Alagoas. Venho aqui desejar a todos e todas um feliz Natal e um próspero ano novo. Que sabemos que 2020 foi um ano muito difícil, mas que 2021 vem aí e a gente vamos continuar na luta. Recebo os abraços da base da Copa e Vila e de todos os catadores do Estado de Alagoas. Aquele forte abraço, aquele forte beijo. E dizer, a luta continua. 2021, vamos estar juntos, continuando, buscando os nossos direitos, os nossos objetivos. Vamos ter muita paz, muita saúde, muita felicidade para cada um de nós. Beijo! Olá, companheiros e companheiras. Catadores e catadoras de material escravo do Brasil inteiro. Vim aqui, através desse vídeo, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para todos e todas. E ser familiares também. Dizer para vocês, para continuar tendo fé na luta. E agradecer a Deus por estarmos aqui ainda vivos, podendo ainda celebrar a vida, graças a Deus. E também continuar com a fé, com a fé que a gente vai vencer. Se a gente chegou até aqui, porque a gente, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e a gente vai chegar mais longe ainda. Então, o meu desejo para 2021, esse é muito simples, muito simples, muito fácil de ser realizado. Só depende só do querer, de quem está com uma caneta na mão, com o poder de caneta e assinar. Que é os municípios, os prefeitos dos seus municípios, fazer a contratação direta das cooperativas e associações de catadores e catadoras de material escravo. Pois bem, esses já realizam um serviço de excelência, de utilidade pública, e não é remunerado por isso. Então, quem presta serviço tem que ser remunerado. Então, nós catadores, prestando um serviço para a sociedade, para o município, para o estado, e a gente precisa ser remunerada por esse serviço que a gente presta. O meu outro sonho também, é bem mais simples ainda, bem mais fácil ainda, de ser realizado para 2021. Para que o Ministério da Saúde inclua os catadores de material reciclável como grupo prioritário para ser vacinado contra o coronavírus. É simples. Secretário da Saúde. Ministro da Saúde. Secretário da Saúde dos seus estados. É só isso. Incluir os catadores de material reciclável no grupo de risco para ser vacinado contra o coronavírus, porque os mesmos estão na linha de frente, igualmente os médicos, igual os advogados, igual os prefeitos, igual os presidiários, igual a todos os setores que não podem parar e que têm que continuar o trabalho por conta do coronavírus. Então, esse é o grande desejo. Feliz Natal para todos e um próspero ano novo. E para os parceiros e parceiras dos catadores, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo parceiros dos catadores e catadoras de material reciclável. Um forte abraço para todos e todas. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras catadores deste Brasil. Em nome de todos os catadores do Paraná, eu venho desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos nós, que o Papai do Céu continue nos abençoando, como nos abençoou em 2020, mesmo diante de toda pandemia, de toda crise, mas nós estamos em Cristo. Graças a Deus, estamos vivos, estamos com saúde, então só temos que agradecer. Que Deus continue nos abençoando, que 2021 venha com muito amor, muita paz, muita garra e união da nossa categoria, porque nós devemos nos valorizar, porque desenvolvemos um trabalho essencial a toda a sociedade, a economia desse país e ao meio ambiente. Que Deus abençoe a todos nós e Feliz 2020! Oi pessoal, sou a Lia. Estou passando para desejar um Feliz Natal a todos, né? Todas as catadoras, os catadores, né? Todas as pessoas envolvidas, né? Nesse meio. E dizer pra vocês que apesar desse ano ter sido um ano muito difícil, né? A gente viveu muitas dificuldades, né? Mas tenho certeza, né? Que a gente é guerreiro. Os catadores são guerreiros, catadoras guerreiras, né? E a gente vai continuar o ano que vem, se Deus quiser. Com tudo isso deixando para trás, né? Um novo ano, uma nova vida, né? E que a gente vai tirar isso de letra com certeza. Então estou passando pra dizer pra vocês que isso também veio pra nos fortalecer, pra nos ensinar muitas coisas, né? Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. De todos os catadores e seus familiares. Que Deus abençoe. Feliz Natal e um próspero ano novo. E estamos juntos o ano que vem com a luta, né? Que sempre foi uma luta que a gente nunca desistiu. Não é agora que a gente vai desistir. Então é isso que eu tenho pra dizer pra cada um de vocês. Não importa se me conhecem ou não. Eu tenho admiração por cada catador, por cada catadora. Muita admiração. Sei que o trabalho é um trabalho muito difícil. É um trabalho que toma todo o nosso tempo, né? Muitas vezes não podemos nem dar, assim, uma atenção maior pros nossos filhos, pra nossas famílias. Mas estamos juntos, viu? Feliz Natal e um abençoado ano novo. Olá, companheiros e companheiras do Movimento Nacional de Catadores de Brasil. Este, lhes envio um saludo muito solidário e compatível de parte da Aliança Global por Alternativas à la Insideração, de parte da GAIA. Este, nós estamos muito alegres de felicitar vocês neste fim de ano. Sabemos que há sido um ano muito difícil para todos e todas. Este, e nos anima muito que vocês, apesar de tudo, estão melhorando sua coordenação, estão fazendo a luta por a vida dos recicladores e que estão, este, como promovendo e sigam defendendo o reciclagem popular e a proteção da terra. Vocês são um exemplo de unidade e capacidade organizativa para os grupos em todo o mundo. E, a verdade, é que me dá muito gosto felicitar vocês hoje e também felicitar vocês por as ganancias, as victorias que têm tido em frente à ameaça da incineração. Este é um grande logro que, em Brasil, com tudo o que têm tratado de promover a incineração, que não se conseguiu instalar incineradores de resíduos municipais, é uma vitória, este, muito forte da luta de vocês. E agradecemos e sentimos muito forte a nossa solidariedade com a luta de vocês. Este, também lhes deseo força, porque vai vir mais pressão por a quima de resíduos, através do combustível derrubado de resíduos, e esperamos que tenham êxito na luta contra este empuje. Feliz fim de ano, este, e esperamos que o 2021 seja um ano de mais força organizativa e mais vitória. Obrigada. Queria parabenizar por esta iniciativa tão bacana, que reuniu a família dos catadores, junto com todos os parceiros e com todas as parceiras. Verdade que mexeu com nossa emoção, e é uma alegria a gente poder se encontrar com cada uma, e reconhecer e dizer para vocês o nosso reconhecimento pela coragem que vocês têm, porque vocês cuidam da vida, vocês limpam a cidade, vocês limpam as ruas, vocês nos ensinam a reciclar, vocês nos ensinam que a vida tem valor. Então, queria dar os parabéns para cada um, para cada uma, e por essa coragem que vocês têm, por essa coragem de cada dia de recomeçar e enfrentar com muita garra. Hoje, queria contar-lhes algo. Hoje, tem 36 anos, que nem nunca nos deixou, nem nunca. Não sei se vocês conheceram ou ouviram falar dela. É uma economista uruguaia, ela era irmã também, e foi ela a primeira pessoa que comprou um carrinho de material reciclado em São Paulo, e entendeu, compreendeu que a organização do trabalho seria importante para a melhor vida dos catadores. Então, hoje é dia que a gente faz homenagem para ela, e eu queria contar isso para vocês. É alguém que abriu a história, que fez uma história com os catadores. Também, queria lembrar, aí o INSEA, o INSEA que leva o nome da NENUCA, o Instituto NENUCA de Desenvolvimento Sustentável. Bom, queridos e queridas, queria deixar para vocês um abraço pelo Natal, desejar muita força, muita luz, muita saúde para cada um, para suas famílias, para o movimento. Que Deus ilumine e que Deus proteja cada um. E feliz e santo Natal para todos e todas. E esse é o Natal das Catadoras e Catadores do Brasil. Com a estrela de Belém, a bandeira do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, marchamos na luta por direitos e com solidariedade. Saímos da invisibilidade das ruas e das cidades, dos luxões e submundos da indiferença, da resistência temosa pela sobrevivência, das utopias e vontade de viver, para mostrar o valor do trabalho, do mutiral e do companheirismo. Catadores de norte a sul, constroem no cooperativismo solidário um novo mundo possível. Estamos quase chegando ao fim da nossa live, então, desde agora, eu já quero deixar meus agradecimentos a todos os catadores e catadoras da Copersoleste, Copersoli, que abriu o galpão para que esse Natal dos Catadores acontecesse aqui. Muito obrigada, gente. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, todos os catadores, apoiadores, simpatizantes, todos os catadores, toda a equipe que está aqui fazendo com que esse momento fosse possível de acontecer e na esperança de que o ano que vem a gente comemore o Natal dos Catadores juntos, da forma que a gente sempre fazia, com a Ex por Catadores. E agora eu quero chamar para dar uma sequência, dar uma agitada aqui no nosso Natal dos Catadores, o Coletivo Mundicá. E é com o coração cheio de alegria e gratidão que a gente vai chegando ao final da nossa live, live de Natal das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis do Brasil. A cada um e cada uma que ficou com a gente durante essa tarde, o nosso muito obrigado. Anda na Recicla. Eu queria agradecer a vocês que estiveram aí nesse novo mundo virtual, mas que a gente está pertinho e que a gente possa emanar esse calor, não sei se está dando para você sentir, olha que coisa mais linda. É a Copersoli Barreiro, abrindo as portas. Cadê o barulho da Copersoli? Essa família é linda. Olha, obrigado ao Movimento Nacional, obrigado às lideranças de todo o Brasil. Tavi São Paulo, Alex lá no Rio Grande do Sul, região norte, sul, leste, centro-oeste e a galera aqui do sul, o nosso muito obrigado e que em 2021 a gente possa encontrar presencialmente. Não é isso, dona Recicla? Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai poder festas de festa seletiva e aí sim poder se encontrar. Mas acredito que vai ser no finalzinho, então, que vai estar tudo. Tem muito trabalho ainda para frente. Mas a fé continua, dona Recicla, sabe por quê? Porque esse povo é guerreiro e eles sabem cantar a marcha dos catadores. Cadê? MNCR! Presente, presente, presente! Sempre, sempre, sempre! O hino dos catadores! Quem sabe cantar, canta em casa! Quem tá feliz, dá um grito! Chora, sanfona! Quem sabe andar nessa rua, vai em frente, pois atrás é que vem gente de sudito popular. E quem caminha na linha da esperança, vai avançar, trança, vai avançar e se espegar. Pra quem digo leu, 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 lá, catador de norte, azul, e de agolá, nessa marcha sem parar. Caminha é resistir, insunir, é reciclar. A quem digo leu, 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 lá, catador de norte, azul, e de agolá, nessa marcha sem parar. Caminha é resistir, insunir, é reciclar. A quem digo leu, 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 lá, catador de norte, azul, e de agolá, nessa marcha sem parar. Caminha é resistir, insunir, é reciclar. A quem digo leu, 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 lá, catador de norte, azul, e de agolá, nessa marcha sem parar. Caminha é resistir, insunir, é reciclar. A quem digo leu, 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 lá, catador de norte, azul, e de agolá, nessa marcha sem parar. Caminha é resistir, insunir, é reciclar. Cadê a galera da Copa Sol e Barreira? Quem sabe andar nessa rua, vai em frente, pois atrás é que vem bente, diz o dito popular. A filha na linha da esperança, arrasta o pé, balança, brasil inteiro cantando. Atendido, olê, 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 olá Gatador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir, insunir é reciclar Atendido, olê, 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 olá Gatador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir, insunir é reciclar Sanfoneiro, eu quero ver O sanfoneiro bem baixinho E a galera da Copersoli Barreiro E o Brasil inteiro vai cantar com o coração o refrão Só na voz das catadoras e catadores Um, dois, três Atendido, olê, olê, olá Gatador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir, insunir é reciclar Atendido, olê, 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 olá Gatador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir, insunir é reciclar Que lindo! Tô na recicla! O que a minha gente mais deseja é que em 2021 a coleta seletiva chegue a vários lugares, não é isso? Na verdade que chega ao Brasil todo, porque lá fora já acontece Exato! Que a gente possa levar essa mensagem junto com os catadores e as catadoras Vamos! A coleta seletiva tem que chegar em todos os lugares! O que a minha gente mais deseja é que em 2021 a coleta seletiva está chegando para a vida? O que a minha gente mais deseja é que em 2021 a coleta seletiva? O que a minha gente mais deseja é que em 2021 a coleta seletiva? E é da vida e do rito secos nós devemos separar Daquilo que é resto de alimentos, plantas e cabinas Porque isso se destina ao nervo do lugar Repare bem no coletor, no catador, no caminhão Que vai e passa, então adeus lixão Então adeus lixão, a cidade vai buscando Saúde verdadeira e viva o cidadão E viva a alegria, participe minha gente da coleta seletiva Ô gente boa, hoje aqui eu deixo dito Que a coleta seletiva, que a coleta seletiva vai chegando pra ficar Que alegria! Ô gente boa, hoje aqui eu deixo dito Que a coleta seletiva, que a coleta seletiva vai chegando pra ficar Aqui indo, um amigo catador, um homem trabalhador Que sabe colaborar, vai recolhendo os forços dobro de vida E viva o cidadania, isso não pode faltar Então adeus lixão, então adeus lixão A cidade vai buscando a saúde verdadeira E viva o cidadão, viva a alegria, participe minha gente da coleta seletiva Ô gente boa, hoje aqui eu deixo dito Com alegria, que a coleta seletiva, que a coleta seletiva vai chegando pra ficar Ô gente boa, hoje aqui eu deixo dito Que a coleta seletiva, que a coleta seletiva vai chegando pra ficar Muito obrigado pessoal, delícia demais Valeu estar com vocês Ô Jennifer, olha só Representando essa, olha que linda, olha que maravilhosa Eu quero que os músicos vão abaixando Vai ficar naquele clima de Natal, do início Aquela gostosura de Natal Jennifer, muito obrigado né Dona Recicla Muito obrigado Encerra, fecha essa live Representando as catadoras e catadores desse Brasil E é isso minha companheira É isso aí Jennifer, nos represente Porque é isso, vamos mudar o planeta E eu com essa imensa alegria, essa vontade de estar cada vez mais junto A gente não pode mudar tudo de uma vez Mas o pouquinho que a gente conseguir mudar, já vai fazer a diferença Então a gente quer desejar pra todos vocês que estão acompanhando Todas as catadoras e catadores Um feliz Natal e um próspero ano novo E um próximo ano cheio de realizações e conquistas Amém, 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 amém Presente, presente, presente Sempre, sempre, sempre Música 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 Música